Técnicas de liberação miofacial para a região da coluna cervical, também chamadas de técnicas de pompagem. Nós utilizamos muito essas técnicas para os pacientes com queixas de cervicalgia, cérvico-braquialgia, ou seja, as dores na região do pescoço, região de trapézio, região escapulares, que podem até irradiar ou não para membros superiores. Paciente deitado em supino, de barriga para cima, eu posso iniciar primeiro com as técnicas somente com a inclinação da coluna cervical, inclino até um ponto que eu sinto uma breve resistência, tomo contato agora em diagonal para a região, estabilizando região tanto occipital quanto a região temporal e com a outra mão tomo contato no aspecto anterior e superior do ombro. Então, posso pedir para o paciente inspirar e no momento da expiração, eu separo, então, distancio uma mão da outra até sentir uma resistência inicial. Cheguei nessa resistência, eu vou só manter. Posso sustentar 30 segundos ao minuto, ou conforme o comportamento de sinais e sintomas do paciente, reduzindo essa tensão, voltando à posição inicial. Inspira profundamente. Na expiração, eu ganho, distanciando uma mão na outra. A sensibilidade do paciente pode contar muito. Tem paciente que gosta que a gente coloque uma tensão um pouco maior, ele se sente melhor. Tem outros que um pouco de tensão já é suficiente, pode reproduzir sintomas. Então, é sempre importante, sempre esse feedback do seu paciente durante a aplicação da técnica. Então, essa seria uma técnica com inclinação, que eu iria fazer para a esquerda, depois para a direita, ok? E também com a inclinação com rotação. Então, eu roto e inclino a cabeça para o lado contralateral, como se ela estivesse levando o nariz em direção ao ombro. E agora, com os mesmos contatos, região occipital, região temporal, e a outra mão na região, no aspecto anterior e superior do ombro, eu sempre na diagonal da estrutura que eu vou tratar, peço para o paciente inspirar e distancio agora as minhas mãos. Levando até a sentir uma primeira barreira, uma primeira resistência e sustento. Mantenho de 30 segundos ao minuto, ou conforme o comportamento de sinais e sintomas do paciente, retornando depois suavemente à posição inicial. Poderia trabalhar somente nas respirações dela. Inspira. Na expiração, lenta, 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 lenta. Eu vou ganhando, 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 ganhando até o limite. Na inspiração, puxo o ar. Eu tiro a tensão das minhas mãos. E na expiração, eu ganho novamente. Essa seria uma técnica que nós realizamos, que nós chamamos de bombeamento, de acordo com a respiração do paciente. Muito bem. Então aqui as técnicas foram aplicadas ao nível da maca. Eu posso também aplicar essas técnicas junto com o movimento de flexão cervical. Posiciono a minha mão transpassando na região occipital do paciente. Então meu antebraço, relaxa toda a cabeça aqui. Ganho em flexão e minha outra mão vai me dar só suporte nessa região. E levo em flexão máxima do paciente e sustento. Poderia também estar desta maneira. Ok? Levando os dois ombros de forma posterior. Da mesma maneira, peço para o paciente respirar profundamente. Soltou, eu ganho até o limite. Se ele tiver algum desconforto, ele me comunica. Depois, posso trabalhar exatamente como eu trabalhei ao nível da maca. Com inclinação agora, vou fazer para esse lado para ficar mais fácil. A inclinação para o lado esquerdo. Contato agora na região mais anterior do ombro. Peço para o paciente respirar. Inclino com flexão a cabeça. Enquanto eu ganho no sentido inferior e caudal do paciente. Sustento no limite, 30 segundos a 1 minuto. Ou posso trabalhar com ela inspirando. Soltando. E eu sempre ganhando. No momento da expiração. Ok? E a mesma técnica utilizada sempre bilateral. Também com a inclinação agora com a rotação. Inspirou. E expirou. Eu ganho, levo ao limite. O paciente tiver sensibilidade, dá sempre o feedback para você durante a técnica. E o mesmo para o lado. Inspirou. Para o lado contralateral. Então, tomar cuidado, principalmente os pacientes com radiculopatias. Tomar cuidado com essas técnicas, porque elas podem exacerbar os sintomas dos pacientes. Por isso que essas técnicas, elas devem ser sempre aplicadas para um profissional capacitado. Isso não é uma receita de bolo pronta que todo paciente com dor cervical vai utilizar essas técnicas. Porque essas mesmas técnicas podem piorar muitos quadros de pacientes já com algumas disfunções na região cervical. Então, por isso, procure sempre por um profissional capacitado e especializado, caso você tenha sintomas na região cervical, que podem ser locais ou irradiados do seu membro. E para você que é fisioterapeuta e quer elevar o nível da sua fisioterapia a outro patamar, eu posso te ajudar com o método CITA. O meu curso 100% online, onde eu ensino profissionais como você a avaliar, interpretar e tratar seus pacientes de forma assertiva, obtendo resultados imediatos e duradouros desde a primeira sessão. Quer saber mais? Informações todas no link de descrição desse vídeo. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos!